Foram mais de seis horas de tiroteio ao fim da qual o primeiro-ministro Patrício Truvada confirmou a neutralização da tentativa golpista por parte de um grupo de quatro civis que invadiu esta madrugada o quartel das Forças Armadas São Tomenses. Quero tranquilizar, conseguindo, as populações. A situação está sob controle e quero aproveitar para parabenizar as Forças Armadas e conseguiram travar essa operação conduzida por civis que são mercenários e que, no momento em que estou a falar, tudo indica ao mando de algumas personalidades. As Forças Armadas, por conseguinte, alvo de um ataque no quartel, reagiram de uma maneira eficaz. Tenente Marcelo, que foi feito refém e foi barbaramente agredido, mas a sua vida não corre perigo. Além dos quatro homens que tomaram o quartel militar de assalto, foram detidos alguns políticos, acusados de serem autores morais da tentativa de golpe de Estado. Entre os detidos está Delfineves, que ainda no início deste mês exercia o cargo de presidente da Assembleia Nacional e Arlésio Costa, antigo líder do Partido Frente Democrata Cristã e ex-militar do antigo Batalhão Búfalo da África do Sul, que, em 2003, já havia protagonizado uma tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. As informações que eu disponho de momento é que nós temos um grupo de quatro elementos ligado ao famoso e triste grupo dos búfalos, que entraram dentro do quartel, enquanto um outro grupo, cujo número nós desconhecemos de momento, estava fora. E tudo indica que essa entrada no quartel desse grupo de quatro era para recuperar mais armamento, enquanto um outro grupo estava à espera em carinhas fora do quartel. Atualmente, o Estado-Maior informou-me que detiveram algumas pessoas na base de declarações do primeiro grupo de quatro que foi detido e neutralizado. As autoridades dizem que poderá haver mais detenções. O militar, gravemente ferido, está a receber assistência no Hospital Aires de Menezes. Levamos ele para fazer umas lavagens, porque, devido aos tipos de lesões que ele teve na cabeça, foi no bloco fazer umas lavagens, porque, pronto, o crânio em si tem que ter muito cuidado, muito, mas muito cuidado, para isso poder não infectar e ter outras complicações. Por isso, tem que ser algo bem feito e ele só está mesmo a fazer umas lavagens bem feitas no bloco. As ruas que circundam a zona militar nos arredores da capital São Tomense estão bloqueadas e cercadas por militares. Alguns residentes do bairro militar dizem que a situação foi muito complicada, porque os moradores entraram em pânico. As escolas da capital São Tomense foram todas encerradas. Os carmodeiros, para a Voz da América. Obrigado.